Olá, aqui é o Eric e esse é o podcast de número 1, o podcast 365 de número 1 da edição de 2024. Se você ainda não sabe, fique sabendo agora que durante esse ano de 2024, todos os dias de manhã eu vou entregar uma dica terapêutica com a intenção de levá-lo a uma reflexão mais profunda para provocar um movimento aí dentro de você, um movimento que faça você evoluir. Essa é a minha intenção. Todos os dias um podcast vai estar entre 5, 8, às vezes 10 minutos no máximo. E é tudo isso que eu peço de você. 10 minutinhos da sua manhã e vou recomendar. Ouça os podcasts, escovando os seus dentes, preparando o seu café, de repente entrando no autocarro, no metro, no seu carro, aumenta o som e vá ouvindo enquanto você leva as crianças para a escola, enquanto você toma o seu pequeno almoço ou o seu café da manhã para que você possa alimentar a sua mente. Todos os dias uma dica terapêutica, todos os dias, 365 dias por ano, vai com certeza ajudá-lo a refletir, ajudá-lo a provocar este processo transformacional que eu tanto desejo que as pessoas façam. É ganho de consciência, ok? Combinado? E é claro, segue onde você melhor preferir. Eric, eu tenho Spotify, digita lá, hashtag podcast365, no Spotify, no Deezer, Cashbox, a maior parte das plataformas, Spotify, SoundCloud, a maior parte das plataformas tem o meu podcast. Também você pode seguir no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vai estar aí por todos os lados, tá? O importante é seguir para você ser atualizado. Ah, e no YouTube também, para você ser atualizado diariamente. Podcast de hoje, 5 passos para planejar 2024. Passo número 1, saiba exatamente o que deseja para este ano. Gente, vamos lá. É muito bom nós acreditarmos no começo de um ano, é muito bom nós compreendermos que o ano pode ser melhor, mas é muito estranho quando nós não sabemos o que nós desejamos de alguma coisa. Isso é igual uma relação. Eu inicio uma relação, a outra pessoa pensa em casar e ter filhos, e eu penso em nada. Eu não tenho planos. Como é que a relação vai para frente? O que você espera de mim, meu amor? Eu não espero nada. Então, a pessoa pode trair. Não, não. Isso não. Então, você espera alguma coisa. Então, a pessoa pode vir a cada 3 meses na sua casa. Não, não. Eu pretendo te ver 3 vezes por semana. Então, você espera algo. O que você espera de 2024? Faça essa reflexão. Mas eu ainda vou além. Não faça só comigo aqui. Pega um papel, uma caneta e anota. O que eu espero desse ano mesmo? De janeiro a dezembro, nesses 12 meses, pelos próximos 365 dias, o que realmente eu espero. Isso é extremamente importante. Tome consciência de quem, ou de que você quer pelos 12 meses à frente, pelas próximas 48 semanas, os 365 dias. E com quem você quer estar? Como você quer estar? Imagina, pensa, coloca de forma detalhada no papel. Ok? Dica número 1. Dica número 2. Entenda conceitos como pensar antes de agir. Isso é extremamente importante. Ah, vai impulso. Todos nós, inclusive eu, às vezes faz coisa, faz compra por impulsos, dá resposta por impulso. Aprenda a pensar. Eu tenho um hábito de dizer que dormir sobre o travesseiro é importante. Então tem muitas coisas que eu quero muito fazer e eu digo, ok, eu posso, mas amanhã eu vou tomar essa decisão. Porque só o fato de eu esperar baixar a adrenalina, sair da ansiedade, do impulso, eu já, às vezes, tomo uma outra decisão no dia seguinte. Entenda palavras como pensar antes de agir, como dormir, por exemplo, sobre o travesseiro, sobre gastar e investir. No ano de 2024, procure entender o que é gasto, o que é investimento. Uma vez meu filho me pediu um iPhone e eu disse para ele, para que é? Ele falou, para me jogar a tela é melhor, então é gasto. Porque é desperdício. Eu tenho um iPhone, sou sempre muito atualizado, porque eu gravo os meus podcasts, gravo vídeos e eu trabalho. Então é um investimento. Eu vou fazer um curso só para eu ter um título. Gasto. Eu vou fazer um curso porque eu preciso do título, mas eu preciso do conteúdo. Investimento. Procure entender durante o ano o equilíbrio dessas palavras, tá? Uma palavra mágica que eu gostaria muito que você entendesse. O conceito dessa palavra, atenção plena. É como você estar aqui comigo, provavelmente, prestando atenção naquilo que eu estou te falando. Dê para as pessoas atenção plena. Elas precisam entender do que você está falando. Dê atenção quando você ouve. Presta atenção quando você está ouvindo. Dê atenção para as pessoas ao seu redor. Gestão do tempo. Essa palavra para mim é mágica. O meu tempo é o mesmo que o seu. E se você me segue, se você já me conhece, você percebe que eu escrevo um ou dois livros por ano. Eu gravo agora um podcast por dia. Eu faço vídeos. Eu faço programas terapêuticos. Eu reúno pessoas. Eu dou palestra. Eu viajo pelo país. Eu viajo para fora do país. Ou seja, eu não paro. Então, é muito importante você prestar atenção que o mesmo tempo que eu tenho, você tem. Agora, tem que ver o tamanho do comprometimento que você tem com a gestão do seu tempo. Pesquisa sobre isso. Presta atenção nisso. Que isso pode salvar o seu 2024. Dica número três. Aprenda a se perguntar com frequência. É realmente urgente? E eu vou dizer, sem medo de errar, que nos últimos anos eu tenho atendido muitas pessoas ansiosas. Pessoas que ligaram o senso de urgência. É para ontem. É agora. Eu preciso... Não, eu vou morrer. Tem que ser agora. E não é. E eu tenho perguntado muito. É urgente fazer isso? Não, não é. Então, vai para um checklist. Em algum momento, eu vou gravar ainda esse mês de janeiro sobre checklist. Isso é extremamente importante para quem quer avançar para um outro nível. É claro. Presta atenção se é urgente. Porque, às vezes, não é. E tem coisas que eu olho e penso assim, caramba, eu pus como urgente, mas não é. E deixo para depois e observo que aquilo nem precisava entrar na lista de depois. Teria que ir para a lista do nunca. Porque eu não preciso daquilo. Ou pode ser que em algum dia eu achei que era necessário e era. Como eu não fiz, hoje não é mais necessário. Os acumuladores mentais têm muito de eu quero fazer tudo e abraçar tudo em algum momento. e se ele der uma limpeza, eles vão perceber que não precisam daquilo. Ok? Isso é extremamente importante. Quarto passo para você planejar o seu 2024. Essa é de doer a alma. Seja uma boa pessoa, mas pare de tentar provar para as pessoas que você é. Isso é muito importante porque a gente está sempre querendo provar. para se sentir amado e inserido na vida, nos núcleos, nos clãs das outras pessoas. E nós temos uma obrigação, penso eu, de sermos uma boa pessoa. Eu, por exemplo, durante muitos anos eu não fui uma boa pessoa com as pessoas em geral. Mas hoje eu sou. Mas basta eu saber que eu sou uma boa pessoa, um bom profissional, que realmente eu me dedico para o ser humano. mas eu não preciso ficar tentando provar. Olha só, fiz uma atitude aqui, viu? Ei, amigo, fiz uma doação. Olha, estou fazendo um evento aqui para arrecadar dinheiro. Está vendo que eu estou ajudando? Essa contribuição, eu acho que ela se torna até morta, ela se torna inválida. Então, por favor, por favor, seja uma boa pessoa, mas para de tentar provar para alguém. Quinto passo para você planejar seu 2024, eu adoro esse, é crio um mantra. Eu tenho um mantra por ano. O ano passado, eu tinha um mantra que eu repetia ele sempre para eu lembrar do meu foco e não dispersar, não cair na rede da distração, ok? Este ano, eu decidi criar um mantra que é siga o plano, Eric, não improvisa. Isso funciona para mim que tem um planejamento, tá? Então, se o seu plano é ser feliz, que é muito abstrato, né? Mas se o seu plano é ganhar mais dinheiro, se o seu plano é pagar as contas, todo o plano que você tem, ele tem que ser seguido. E nós nos distraímos. Então, hoje eu estou muito não improvisa. No final do último ano, agora de 2023, eu já estava repetindo isso para mim, até para eu interiorizar. Por exemplo, olha como é simples, um plano de atender cinco pessoas, gravar um vídeo, ir no shopping, comprar uma prenda. De repente eu falava, acho que eu vou aproveitar e almoçar na rua. Eu repetia para mim, Eric, não improvisa, siga o plano. Por quê? Porque quando eu criei o plano, eu percebi que ajustava, se adequava ao meu dia. Aí eu paro para almoçar, eu encontro um amigo, aí eu decido passar na casa de um conhecido, acabou. Eu estou improvisando. Aqui é muito simples o que eu estou dizendo, mas no meu dia a dia, por exemplo, eu sou terapeuta, o meu plano é atender x pessoas por dia, nem são muitas, tá? Eu nem quero, porque eu tenho outras atividades, eu atendo quatro pessoas por dia. Siga o plano. De vez em quando me aparece seis para atender. Você atende, Eric? Claro, quando eu preciso, quando é uma emergência. Mas se eu percebo que eu não atender uma pessoa um dia é uma coisa, numa emergência, outra coisa é eu fechar pacotes, porque eu faço atendimentos mais longos, duradouros, onde eu vou ter que encaixar duas pessoas todos os dias, durante meses. Isso não está no meu plano. Essas duas pessoas vão me ocupar três horas do meu dia, que vai me limitar para escrever livros, que é um objetivo. Vai me limitar para poder gravar vídeos, ou estar aqui. Então, eu não posso improvisar. Aí é porque o dinheiro é bom. Não importa pelo que seja, não improvise. Siga o plano. Esse é o meu mantra. Você pode, tá? Pegar ele para você, se você quiser. Ou criar um outro mantra para você. Cinco passos para planejar 2024. Sabe exatamente o que você deseja para esse ano. Entenda alguns conceitos importantes. Você pode colocar outros. Aprenda a perguntar com frequência se é realmente urgente. seja uma boa pessoa, mas para de tentar provar para outras pessoas e crie o seu manto. E agora, a frase. Para iluminar aqui, terminar com chave de ouro o podcast. Segura essa frase. A frase do famoso Van Gogh. A normalidade é uma estrada pavimentada. É confortável andar, mas não crescem flores. Fica bem. Eu te encontro aqui amanhã no podcast 365. o que é um podcast. O que é um podcast? O que é um podcast? O que é um podcast? Legenda Adriana Zanotto